Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo quinto, hoje é o último episódio desse capítulo que fala sobre relatos de suicidas. Depois a gente vai para criminosos arrependidos. Então hoje vamos conhecer a história de Antoine Bell. Então sem mais delongas, vamos para lá. Era o cacho de uma casa bancária do Canadá, suicidou-se a 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico residente na mesma cidade, Deus nos dê as informações que se seguem. Então olha só, essa evocação é na Sociedade Espírita de Paris, nós estamos falando de uma pessoa que se suicidou no Canadá. Então vamos lá, que tinha um correspondente e que contou a história desse jovem. Conheci-a, havia perto de 20 anos, como um empacato e chefe de numerosa família. De tempos a certa parte imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Muitas vezes vinha suplicar-me para lhe dizer a época de tal compra, tomado então de alucinações terríveis. Perdia o sono, lamentava-se, batia no peito. A família vivia em constante ansiedade das quatro da tarde às nove da manhã, horas tem que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, escriturava seus livros com muita regularidade, sem que jamais cometesse um só erro. Habitualmente dizia sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Quando se afigurava convencido da extravagância das suas ideias, exclamava, não, não, quereis iludir-me, lembro-me, é a verdade. A pedido desse amigo, foi ele evocado em Paris, a 17 de abril de 1865. Eu tive a impressão que era um jovem, mas não era um jovem, não. E, pelo que eu estou entendendo, ele fez alguma coisa que o deixava atormentado só durante o trabalho que ele esquecia disso. Então, eles fazem a evocação e ele responde. O que pretendês de mim? Sujeitar-me a um interrogatório? É inútil, tudo confessarei. Bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas. Desejamos saber apenas qual a vossa posição nesse mundo, bem como se poderemos ser-vos úteis. Ah, se for possível, ser-vos extremamente grato. Tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz. Pera lá, crime? Ele está falando sobre o suicídio? Temos a esperança de que as nossas preces atenuarão as vossas penas. Afigura-se nos que vos achais em boas condições, visto como o arrependimento já vos assedia o coração, o que constitui um começo de reabilitação. Deus, infinitamente misericordioso, sempre tem piedade do pecador arrependido. Orai conosco. E aí se faz a prece pelos suicidas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, tende a bondade de nos dizer de quais crimes vos reconheceis culpado. Tal confissão humildemente feita vos será favorável. Deixai primeiro que vos agradeça por esta esperança que fizeste esraiar no meu coração, ou há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava, então, uma bela moça que me correspondia, mas, pelo fato de ser pobre, fui repelido pela família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante cujas transações se estendiam para além de dois mares, e assim fui eu desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando-me o desejo de vinganca. Repugnando-me os meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime, porém o meu ciúme a tudo sobrepujou. Na véspera do casamento, morria meu rival envenenado, pelo meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei, e preciso é que reencarne ainda. Ó meu Deus, tem de piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. Então a história dele vem de outras vidas até, né? Triste, difícil. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso progresso, sinceramente vos lamentamos. Dado, porém, que vos arrependais, Deus se compadecerá de vós. Dizem-nos, se chegastes a executar o vosso projeto de suicídio. Não, e confesso, para vergonha minha, que a esperança se me desabrochou novamente no coração, com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíram-me, porém, os remorsos, e acabei por espiar, no último suplício, aquele meu desvariou, enforquei-me. Na vossa última encarnação, tinhas a consciência do mal praticado na penúltima? Nos últimos anos somente, e a excomum, eu era bom por natureza, e, depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima, que me perseguia com ao vivo remorso, dela me descartei depois de muitos anos. Pelo meu arrependimento e pelas minhas preces, recomecei outra existência, a última que atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como que vaga intuição da minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservara. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Alternadamente influenciado por ele e por meu guia, que me protegia, eu era um envenenador e ao mesmo tempo pai de família angariando pelo trabalho o sustento dos filhos. Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Sou muito culpado realmente, porém menos do que se deliberasse por mim mesmo. Os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Orai comigo para que o espírito que tão fatalmente me obsidiou renuncie à sua vingança, e orai por mim para que adquira a energia, a força necessária para não ceder a prova do suicídio voluntário, prova que serei submetido, dizem-me, na próxima encarnação. A história é um pouco complicada, mas em encarnação anterior, ele gostava de uma menina, e essa menina, por convenção, foi casar com outra pessoa. Então, ele envenenou essa outra pessoa, e depois que ele desencarnou, ele ficou perseguido, obviamente, pela vítima que ele tinha matado, ele reencarnou e continuou essa obsessão, especialmente, aí ele orou, fez prece, se arrependeu, o obsessor se afastou, mas aí o pai deste, que foi envenenado, se virou um obsessor dele. E, segundo ele diz, que por causa deste obsessor, o levou ao suicídio. Aí tem uma pergunta agora, ao guia do médium, um espírito obsessor, pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Certamente, pois a obsessão que, de si mesma, é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas, mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. O homem dispõe sempre do seu livre arbítrio e, conseguintemente, está em suceder, ou, resistir às sugestões a que o submetem. Assim aqui, sucumbindo, o faz sempre por assentimento da sua vontade. Quanto ao mais, o espírito tem razão dizendo que a ação instigada por outrinha é menos culposa e repreensível do que quando voluntariamente cometida. Contudo, nem por isso se inocenta de culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. Olha que dificuldade, que encrenca que a gente pode arrumar para a nossa vida e para as próximas vidas, cometendo um ato desses, assassinando outra pessoa. Quantas vidas serão necessárias para voltar no caminho que estava? Quanto tempo perdido? E aqui o espírito, né, guia do médium, está dizendo assim, olha, é atenuado esse suicídio por influência do obsessor, mas não é só por isso. Se o espírito quiser, ele tem jeito de resistir. Portanto, o que a gente sempre fala aqui, tudo aquilo que eu faço de bom sou eu, tudo aquilo que eu faço de mal é capeta, é obsessor, a gente só muda os termos. Não, não é bem assim. A gente só vibra, a gente só atrai aqueles que estão em afinidade com os nossos pensamentos, nosso caráter, né? Então, que a gente quer se livrar de más companhias, a gente tem que se tornar pessoas melhores. Como apesar da prece e do arrependimento terem libertado esse espírito da visão tormentosa da sua vítima, pode ele ser atingido pela vingança de um obsessor da última encarnação? E a resposta ao arrependimento, quem está falando é o guia do médium, bem o sabês, é apenas a preliminar, indispensável, a reabilitação, mas não é o bastante para libertar o culpado de todas as penas. Então, assim, o arrependimento é o primeiro passo. Depois tem a reparação. Deus não se contenta com promessas, sendo preciso a prova por atos do retorno ao bom caminho. Eis porque o espírito é submetido a novas provações que o fortalecem, resultando-lhe um merecimento ainda maior quando o dela sai triunfante. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes o não encontram mais forte para resistir-lhes. Encontrando resistência, eles o abandonam certo da inutilidade dos seus esforços. Aquilo que eu falei, as más companhias, os obsessores, não é que a gente é vítima e o obsessor é o capitão, sabe? Nós temos afinidades. Nós atraímos os obsessores por aquilo que fizemos e aquilo que pensamos. Então, nunca somos vítimas. sofremos aquilo que escolhemos. Então, que a gente preste muita atenção para não se colocar no lugar de vítima e sim ah, eu quero me livrar do obsessor. Ok, começa se arrependendo daquilo que nem sabe o que faz, mas pedindo perdão para o obsessor e agindo de uma maneira mais coerente. Assim, como disse aqui, quando os obsessores percebem essa resistência, abandona o obsidiado porque não vai ter resultado. para finalizar aqui o comentário do Kardec. Estes dois últimos exemplos mostram-nos a renovação da mesma prova em sucessivas encarnações e por tanto tempo quanto o da sua ineficácia. Antoine Bell patenteia-nos, enfim, o fato muito instrutivo do homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em anterior existência, qual um remorso e um aviso. vemos ainda por aí que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e bondade divina se ostentam na faculdade ao homem conferida de progredir gradualmente sem jamais privá-lo do resgate das faltas, que o culpado é punido pela própria falta, sendo essa a punição em vez de uma vinganca de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir. Muito bonito, eu só não sei o que o Zezinho não consegue falar vingança, ele fala vinganca, ai meu Deus do céu. Muito bom, aprendemos muito mais e encerramos o quinto capítulo sobre os suicidas. No próximo, nós vamos ver um, dois, três, quatro, cinco relatos de criminosos arrependidos. Olha que legal. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua companhia e até o próximo Céu e Inferno. Tchau.